Oi gente linda, bem-vindos por aqui. Eu sou a Helene Santos e hoje eu vou fazer para vocês esse pudim de sorvete. Olha que delícia, super refrescante, uma sobremesa bem rápida para você não ficar muito tempo na cozinha nesse Natal e nem nesse Ano Novo, hein? Então é isso, pessoal. Se você for novo por aqui, quero aproveitar e falar aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Agora vamos para essa receita que está super refrescante, vamos lá! Aqui eu vou iniciar fazendo uma ganache, que é a parte de chocolate do nosso pudim. Eu tenho essa caixinha de creme de leite, 200 gramas e 200 gramas de chocolate blend picado. Pode ser chocolate ao leite? Pode. Pode ser chocolate meio amargo? Também pode. Vou levar ao micro-ondas de 30 e 30 segundos e mexendo sempre que eu tirar até que ele derreta. Espera um pouquinho que eu já volto. Aqui eu levei ele ao micro-ondas por 30 segundos. Vou dar uma rápida mexida e que não vai ser suficiente para derreter todo o chocolate. Então vou levar novamente e volta aí para vocês verem como que ficou. Olha aí, ó! Pessoal, no total, para derreter ele foi um minuto e meio, levando sempre de 30 e 30 segundos. Vou colocar nessa forma, que é uma forminha de pudim ou de bolo, tá? E vou levar para a geladeira por cerca de 25 minutos a 30 minutinhos, tá? Não vai ficar congelado essa ganache, tá? Mas já é suficiente para aguentar o peso dos nossos ingredientes que virão em seguida. Olha, aqui no liquidificador eu vou colocar 400 ml de leite integral, uma caixinha de creme de leite. Gente, pensa numa receita fácil, não é mesmo? E deliciosa também, tá? Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Mesmo porque, gente, agora nessas épocas de festa a gente quer uma sobremesa, mas são tantas coisas para fazer, né? Então, acho que uma sobremesa rápida vai bem sim. E aqui eu tenho 5 colheres de leite em pó, que é 75 gramas. Vou colocar no liquidificador e bater. Vocês estão vendo que é tranquilinha, sem segredos, tá? E aí eu vou bater por um minutinho, não passa disso. Eu bato somente o suficiente para misturar todos os ingredientes, certo? Então, gente, eu quero aproveitar, né? Desliguei, mas eu quero aproveitar e pedir para vocês ajudarem o canal a crescer. Compartilhe os nossos vídeos. Posso contar com você? Obrigada, hein, gente? Mas voltando aqui à nossa receita. Olha aqui, ficou 30 minutinhos, enquanto eu bati os outros ingredientes. Lógico que eu não demorei 30 minutos. E aí eu vou colocar aqui, ó, porque ele não está, a ganache não está 100% congelada. Quando vocês fizerem, vocês verão. Tá bom? Aí coloquei tudo. E aqui eu cubro com plástico filme e levo para o congelador de um dia para o outro. Eu estou gravando esse vídeo à noite e no dia seguinte pela manhã eu desenformo e vocês verão o resultado. Gente, como eu falei, o chocolate pode ser chocolate ao leite, tá? Da nossa ganache, o blend. O que é o chocolate blend? É metade chocolate ao leite e metade chocolate meio amargo juntos, tá? Olha aqui. Já, vocês estão vendo que hoje já está dia, está mais claro. E aqui, pessoal, você pode levar a forma direto na boca do fogão. Mas eu quis ferver um pouco de água na panela. Só o suficiente para dar uma esquentadinha no fundo da minha forma, tá? Se você deixar ela... Aqui tem que ser rápida, tá, gente? Não pode demorar porque senão derrete total o nosso pudim de sorvete. Tá? Eu vou pegar uma faquinha só para desgrudar de um ladinho no fundo, tá? Desgrudando um pouquinho na lateral, desculpa, é na lateral. Já está prontinho, ó. Quando a gente põe ele assim na água, ele solta facinho nas laterais, ó. Vocês observem que já está soltando toda a lateral, tá? E aí já está pronto, ó, viram? Já está prontinho para já colocar na nossa travessa mara. Olha aqui, gente. Aqui é sem segredo, tá? Porque vocês viram que já desgrudou, o pudim desgrudou até das laterais. Então é tchan, 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 tchan. Bora lá ver o resultado desse pudim de sorvete. Olha! Será que soltou certinho? Nossa, gente, que delícia! Pensa numa sobremesa prática de fazer, deliciosa e refrescante. Para essa época de Natal e Ano Novo vai super bem. Vocês concordam? Agora eu vou pegar e fazer uma gracinha. Vou jogar uns granulados totalmente opcional, tá? Aqui por cima, só para dar um charme. Gente, mas essa sobremesa é assim. Desinformou, já serve, tá? Porque é sorvete, né, gente? Senão derrete total. Olha aí, agora eu vou cortar para vocês. E, gente, faça, faça que eu garanto que vocês vão gostarem. Os adultos gostam, a criançada. É boa mesmo. Depois voltem aqui e comentem. Se fizer, tira a foto e manda para mim lá no Insta ou me marca. Olha aí, que delícia! Gente, ó, fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês façam essa delícia. Agora, para o Natal ou para o Ano Novo, que dá tempo. Os ingredientes são tranquilos de achar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha top. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.